Beleza galera Começando mais um vídeo aqui no canal de Fall Guys Ultimate Knockout Para falar sobre que hoje é 24 e temos o Gameplay Lembrando, dessa fera tivemos o Gameplay do Overwatch Parece hoje dia 24 Estamos trazendo para vocês os vídeos pobres Vamos fazer um vídeo curtinho, uns 12 minutos mais ou menos Por causa do que vamos fazer mais Vamos fazer live só no dia 31 E lembrando, sábado Teremos uma live Também, e domingo também E dia 31 que é quinta-feira na Santa Cana Teremos uma live das 6 da tarde de Miami Até virar o ano Na Califórnia Então, dia 31 Temos uma Festa de ano novo Aqui no canal Na primeira festa de ano novo que eu faço aqui ao vivo com vocês Vamos ver como vai essa festa De ano novo com Fall Guys Se quiser jogar com Fall Guys De 31 Só Vamos buscar aqui Mandar mensagem Na PCN E a gente joga aí Fall Guys Até virar a do ano Desampar Não Foi Estudou O que é isso? oi 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 Lembrando A gente pode participar Da live dia 31 de ano novo Comigo Na party Ou assistindo a live Na ambas coisas Jogando comigo Não vai ter vídeo Jogando o que a gente sentia De ver Vai ser de algum jogo grátis Coisa assim Não esquece de deixar o like De comentário Compartilhe o vídeo Jura bastante o nosso canal Estamos aqui Adiantando para vocês Só o gás De 24 O vídeo que saiu Na segunda-feira Dia 21 Junto com esse aqui Estranho na sequência Dois vídeos Para não confundir Os vídeos No horário que vai ser Esse vídeo Não tenho certeza Se você vai ser Esgatado Por aí O horário que vai ser O horário que vai ser É difícil Porque É importante Ter o vídeo No salário E esse vídeo botou em modo estreia galera Porque o colado tem como um tipo de leite E pode ser que seja o último vídeo de folgares dessa temporada, vai ser curto, mas pode ser que seja o último, o próximo vídeo, que vai ser formado de live. Eu ainda não sei se vou fazer no PS5 ou no PS4, a live, mas eu vou fazer no PS5 mesmo, que é mais prático. E no PS4 você vai ouvir aquele avião lá decolando. O PS5 não sacou muito com isso aqui, galera, mas não deixa o like, o comentário e compartilha o vídeo dele bastante. O canal que você fortaleça, fortalece o canal, crescer, chegar ao topo dos canais mais vistos do YouTube. E aí, vamos conversar, chegando a 50 mil, visilações. Talvez nessa live de quinta-feira, dia 31, poderemos bater essa meta? Ou talvez... Chegará a meta de 100.000 Daqui um ano, será? Vamos ver Uma de estrelas, vai estar em muitos vídeos Estou se lembrando, estou gravando o jogo aqui Dia 21 Eu acho que dia 24, eu acho que dia 25 não vou até lá Nem nada, nem vídeos Já temos um vídeo programado para o dia 25 Que vai ser Detroit Becoming Woman Vem quando tiver um shield Rápido sobre 25 Seguir maravilla Seguirar é 2, eu acho que ele tem um futebol Estou configurado para o dia 24 Vamos lá. 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 Vamos lá.